Então você quer montar o seu PC Gamer nesse finalzinho de 2021, não sabe quais as peças escolher? Eu tenho aqui a configuração para você, você vai estar rodando a grande maioria dos jogos, em alguns jogos até mais de 300 FPS, como CSGO, Valorant, e gastando menos de 3 mil reais, e se bobear até bem menos que isso, se os preços da manhã, dia 11 do 11 no AliExpress, estiverem baratos. Eu tenho aqui a configuração, vou mostrar para você nesse vídeo, se você quer ficar por dentro e não sabe quais as peças escolher para o seu computador, calma, eu tenho indicação aqui para você, e sem rolar muito, vamos lá, já vou começar aqui com a nossa placa-mãe, tá? Se atentem apenas ao chipset H410 ou H510, tá? Eu vou mostrar para vocês o site, onde você encontra esse tipo de placa barato, não recomendo comprar placa Dragon Chinês, Ruananzi, enfim, aquilo lá é bomba, pode explodir no Samão daqui a um, dois anos, e para revender não tem valor de mercado, hein? Pense nisso. Processador Core i3 de décima geração, está mais barato que qualquer Ryzen do mesmo desempenho que ele, com certeza é mais barato, a gente quer montar um computador custo-benefício, e a gente vai de Core i3, e é óbvio que ele não tem placa de vídeo, a gente vai estar mostrando uma placa de vídeo top aqui também, a gente vai importar do AliExpress, barata, é o melhor custo-benefício que tem hoje, no finalzinho de 2021. Pessoal, nosso kit de placa-mãe com processador está aqui, é um kit H510 com o I3-105F, esse kit está saindo aí por R$1.231, só que esse kit tem um porém que ele vem com esse cooler. Pessoal, você pode estar pegando esse cooler, vendendo ele por uns R$100, no mínimo, tá? Ou até mais, dependendo da sua região e quanto que é o valor, e você pode estar utilizando o cooler box da Intel, porque ele já dá conta do recado desse Core i3 aqui, beleza? E esse kit upgrade aqui, ó, vai sair, na verdade, por R$1.130, beleza? E galera, esse i3 que eu estou recomendando, só para mostrar para vocês, que ele é melhor do que qualquer Core i7 de sétima geração para baixo, R$86 é a nota dele e o Core i7 tem R$80 em jogos. Galera, memória RAM a gente também vai estar importando, tá? Da marca Jura, é a memória RAM mais barata que tem no AliExpress, está no meu computador, está funcionando belezinha, eu comprei e recomendo, beleza? Memória RAM da Jura, a gente vai estar pegando dois pentes de 8GB, fazendo assim Dual Channel, ou você pode estar pegando um pente de 8GB, seu orçamento estiver apertado aí, e daqui a um tempo você pega mais 8GB de memória. Pessoal, vamos aqui agora na nossa memória RAM, tá? A gente tem o site do AliExpress, a gente vai estar importando a memória RAM da Jura, a memória RAM de 8GB de 2.666MHz, só que amanhã, dia 11 do 11, pode ser que esse preço caia, hein, tá? Se esse preço aqui cair, daí você vai pagar mais barato ainda. Eu recomendo vocês pegarem dois pentes já de 8GB para fazer o Dual Channel e ficar com 16GB de memória RAM. Galera, fonte, vou mostrar no computador, placa de vídeo, vou mostrar no computador, vem comigo, vou mostrar os sites, os links estão na descrição, não estou ganhando nem um centavo com esses links aqui, só para ajudar vocês mesmo, tá? Então desce aqui embaixo, deixa o joinha para mim, tamo junto e bora lá para o computador. O que é a melhor fonte hoje em dia, mais recomendada pelo preço que está aqui, eu encontrei foi essa da Corsair, uma CV 550, com certeza vai dar conta do nosso computador, ela está R$290, vai pagar uns R$15 de frete, vai compensar aí, beleza? Pessoal, o nosso HD, a gente vai pegar um SSD, tá? A gente vai pegar um SSD aqui do AliExpress também, 512GB, que ele está saindo por R$283, porém, a gente tem um cuponzinho aqui, galera, que é o 1111BRL40, a gente vai ganhar R$40 de desconto em cima desse valor aqui, vai para R$243, tá? Um SSD de 512GB já é suficiente para você estar armazenando os jogos. Se você for pegar um SSD e não tem HD, não pegue de 120GB, porque você vai instalar um GTA V ali e pronto, lotou o HD e aí não tem mais o que instalar. Então, pelo menos 512GB seria aqui o ideal aqui para o nosso... Pessoal, a nossa placa de vídeo, não menos importante aqui, é uma GTX 960 de 2GB. Esse modelo em específico, eu escolhi apenas de 1GB, porque de 1GB tem bem menos chance de você ser taxado, tá? Por ela ser uma placa de vídeo menor, mais leve, não é pesada, igual um trambolho desse aqui, galera. Se você for pegar um trambolho desse aqui, mano, na hora que você for passar lá na receita, que a chance de ser taxado numa placa de vídeo dessa é bem menor do que se você pegar uma de dois cooler, uma placa de vídeo dessas aqui que são bem grandes e pesadas, tá? Essa aqui é mais leve, a chance de ser taxado é bem menor, provavelmente não vai ser taxado. Eu já comprei uma dessas, não fui taxado, tá? Inclusive, tá aqui no meu PC funcionando há mais de 3, 4 anos, sei lá, não lembro quando foi que eu comprei. Enfim, é a nossa recomendação aí. Você vai estar rodando a maioria dos jogos aí com uma taxa de FPS boa, considerável, tá? No Full HD, em resoluções menores, então nem se fala, beleza? Pessoal, eu garanto que com essa configuração, você vai estar rodando a grande maioria dos jogos aí com alta taxa de FPS. Você vai ter futuros upgrades disponíveis nessa plataforma que eu montei aqui pra vocês. Então me ajuda aí, pô, desce aqui embaixo, deixa o joinha. Eu duvido muito por esse preço que a gente montou aqui por menos de 3 mil reais. Fora os descontos que pode ter amanhã na Black Friday do AliExpress, cara, eu duvido. Então, rapaziada, eu desafio você a comentar aqui embaixo um kit upgrade que dê mais FPS por esse mesmo valor ou menor. Não tem, não tem como. O que eu montei aqui foi o melhor. E, mano, se você curte esse tipo de conteúdo, você tem que se inscrever nesse canal porque eu tô sempre postando dicas sobre rádio informática. Esse assunto vai bombar aqui nesse canal. Se você se inscrever, o YouTube vai entender que você curte esse tipo de conteúdo e vai mandar não só vídeos do meu canal, mas também de outros canais. Toda hora vai aparecendo sua tela aí do YouTube aqui em cima, aqui e tal, só sobre esse assunto. Se você curte, você tem que se inscrever e tem que dar like aqui, beleza? Eu, Bruno, vou ficando por aqui. Você pode estar clicando aqui em cima, aqui embaixo. Pode estar se inscrevendo aqui do lado. Falou, até a próxima e fui!